Deboche. Deboche da cara do povo brasileiro. O Temer não tem condição de andar nas ruas deste país, porque vem fazendo tanto mal, ferindo a sobrevivência nacional, entregando o nosso petróleo. Então eu acho que ele está fazendo mais uma gozação da cara do povo, porque ele adora gozar com a cara do brasileiro.